E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Xisto e trago pra vocês aqui hoje um gameplay completo aqui do jogo Ghost Recon Phantoms ou Phantoms, enfim, você chame da forma que você quiser, né? E assim cara, esse jogo né, ele já foi lançado aí já tem digamos um certo tempinho, enfim, mas eu resolvi fazer um gameplay dele assim, tipo né, querendo ou não uma hora ou outra assim, eu iria fazer gameplay dele e também claro né, pra poder mostrar aí o jogo pra vocês e contar uma coisa meio triste pra vocês aí né, que no caso aí o Ghost Recon Phantoms, esse free to play, ele vai ser fechado, Ele vai ser encerrado no mês de dezembro desse ano, tá? Dependendo do ano que você estiver vendo esse vídeo aí, esse jogo ele vai ser encerrado no mês de dezembro de 2016, tá? Mas assim, então antes de encerrar o jogo, eu resolvi fazer esse gameplay completo aqui pra aquilo né, ficar aí guardado aí no canal, esse jogo aqui da série Ghost Recon, né? Como é que teve aí, seus altos e baixos aí, enfim né, como muitos jogos free to play, mas esse aqui realmente né, a Ubisoft deu alguns moles aí né, mas enfim, então como de costume, eu gosto de mostrar tudo, todo o menu do jogo né, pra pessoa ter noção de como é que é, Então assim né, eu tô aqui já logo de cara, aqui no menu principal do jogo né, vocês podem ver que eles estão vendendo aí um pacote aí, Infinity Pack né, não sei o que, E aqui mostra desse lado né, mostra as recompensas do próximo nível que eu vou passar com determinada classe né, o que que eu vou ganhar, Aqui o ranking né, mostra aí o ranking de aí do jogo né, de todos os jogadores e de seus amigos, no caso como não tem nenhum amigo aqui, Então né, não aparece nada ali, área de desafios e eventos e coisas do tipo, muito dessas áreas galera, estão desativadas, por quê? Porque como eu falei, como o jogo ele vai ser fechado no mês de dezembro desse ano, então tem certas coisas que tipo, necessariamente não precisa assim, de demonstrar né, Então aqui né, eu cliquei na parte de guia né, guia do jogo, que é um tutorial né, simples assim, aqui embaixo tem a parte social né, de caixa, da sua caixa de correio, Isso de amigo, de bloqueado, as opções né, obviamente como o meu computador ele não é muito potente, o gráfico aqui do jogo sim, ele vai estar no baixo né, no low, Mas sim tá, o gráfico desse jogo, ele tem um gráfico muito bom, muito bonito sim tá, se você procurar aí no YouTube vídeos do jogo, É, você acha aí com a qualidade máxima do jogo, tem um gráfico muito bonito né, Aí isso aqui, é o chat né, do geral, do servidor, aí aqui no menu aqui em cima né, essa casinha aqui é o início, o homing, Aqui, é, digamos, o, né, digamos um inventário assim, do seu personagem né, a gente tem três tipos de classes né, o Recon, o Assault e o Suporte né, É, cada um, o level de cada um é separado né, você pode ver que o Recon tá level 2, esse aqui tá level 1, esse aqui tá level 2 né, É, aí né, pra você mudar as armas, enfim, é só você clicar aqui na, digamos, no lugar da arma principal, Aí vai aparecer os outros aqui, você clica em equipar e pode fazer upgrade nas armas também né, pode melhorar, aí né, Enfim, tudo da arma né cara, você pode aumentar o controle de precisão, pode mudar a mira né, E por que que vocês estão vendo né, que tá tudo aqui por um de, de gold, enfim, essas coisas né, O gold do jogo, creio eu, como não joguei muito esse jogo tá, é, o gold do jogo, creio eu, que é essa moedinha azul aqui, Essa Athena Credits aqui né, e esse outro aqui, digamos, creio eu, que é o Ghost Coins, é o cash do jogo, creio eu né, E, e vocês podem ver né, que depois que você mexe na arma, enfim né, é, você pode testar ela clicando aqui né, Ou seja, opa, aí, deu um pequeno bugzito aqui, aí você vai na área de teste né, você pode pegar e testar a arma né, Né, enfim, eu vou aproveitar que eu já tô na área de teste, vou falar um pouco a respeito da jogabilidade do jogo tá, O jogo, vocês podem ver que ele é em terceira pessoa né, vocês podem ver aí, Então assim, mas, porém, quando você vai utilizar, digamos, o zoom da arma, dependendo da arma, que no caso é a sniper né, Você usa o zoom assim, como se fosse em primeira pessoa né, e com a pistola você fica aí com a visão de, com a mira de ferro dela né, E o detalhe, o 3 aqui, você tá com a granada, o jogo, ele tem melee, só que o melee dele é com as armas tá, Ele não tem uma faca, coisa assim do tipo tá, você tem que tá perto do cara e puf, perto da, você clica né, o scroll do mouse, Ele dá a porrada aí com a arma né, você pode também né, você pode escalar, dependendo da parede, Você pode, é, ficar, você pode escalar ela né, tem escrito ali ó, aperta aí pra escalar, ou você pode ficar escondido né, Se você apertar pra frente rapidamente, só de apertar e soltar né, ele faz esse joguete aí, tipo levanta e volta né, Mas se você apertar pra frente e segurar, ele fica aí né, em pé né, em pé assim, digamos agachado né, por cima do murinho, Ou então você apertar o botão direito, ele já levanta e puf, mira, aí você pega e mete bala né, E pra escalar tá até escrito ali né, você pode, você aperta a letra E né, é, que ele escala né, Aí você pode ficar em cima da parede mesmo né, que nem tá aqui né, enfim, Ou se você pega e sai vazado tá ligado, aperta pra frente aí e racha fora né, Outro detalhe aqui também de parede, quando você aperta a barra de espaço né, Você fica assim né, de recovery na parede, aí você pode ficar, se você aperta pro lado né, Você fica assim, se você tira né, ele fica atrás da parede, então você aperta aí o botão direito do mouse que mira né, Ele já pega e mira, já vira mirando né, Mesma coisa APT, a bomba também é interessante tá, Por exemplo, se você tá na parede, se você aperta o botão direito né, Ele antes de tacar a bomba né, se você aperta e segura o botão direito, Dá pra você mirar no local que você quer né, aí você solta ele pega e taca, E aqui ó, um detalhe né, ele pega e taca, digamos, mais baixo né, a bomba, E já com o esquerdo, né, ele vai tacar mais longe né, Ou seja, o direito ele taca mais fraco e o esquerdo ele taca mais forte né, Vocês viram ali que fala que dá pra escalar a parede ó, e dá né, vocês viram aqui, Aí dá pra você ficar no recovery aqui, entendeu? Todas essas mecânicas aqui, sim, é interessante saber, Porque ele é um jogo meio difícil de jogar, tá, ele é um jogo um pouquinho complexo, Então tipo, não é aquele jogo que você vai pegar e jogar, já vai saber dominar bem né, Porque a mecânica assim do jogo, ele tem bastante coisa e é bem diferente assim, Do costume assim, de jogos em terceira pessoa de tiro né, tiro em terceira pessoa, E um detalhe importante, por exemplo, quando eu miro, vocês viram que tem essa, quer ver ó, Essa, tá vendo aqueles risquinhos brancos ali, o que que é aquilo ali? Aquele ali significa que quando ele junta tudo né, fica na mira vermelha, Significa que se eu atirar, o tiro dele vai preciso né, Ou seja, é como se o cara estivesse perdendo a respiração né, Se você já, assim que o miro já pega e atira, Você viu que, sem terminar de fechar a mira, o cara ele atirou pra qualquer lado ali né, Ou seja, foi totalmente sem precisão nenhuma né, Então sim, tem que ter esse detalhe, Com a APT é exatamente a mesma coisa, Só que no caso, quando você vai sacar ela pra atirar, Necessariamente né, ele já não, não precisa, É, ficar tão, é, enfim, não tem esse risquinho branco né, De como se você estivesse respirando pra poder, Ficar o tiro mais preciso né, Porque ela já, já é por si só, Obviamente por ser uma arma bem mais leve né, Mas é aquilo, se você disparar igual o louco ó, Entendeu? Recua, aumenta pra caralho, Então, é, os outros detalhes também, Que temos aqui, Ctrl, você deita no chão né, Você deita no chão, apertando pro lado, Pro lado e barra de espaço né, Ele, dessa rolada no chão aí, Se você apertar C, Ele fica agachado, E se você apertar Shift, O personagem corre né, Se você correr, E apertar barra de espaço, Ele desliza assim, Agora, se você correr, E apertar a letra C, Que é o que agacha, Ele desliza dessa forma, Entendeu? Então, como eu falei né, A mecânica do jogo sim, Ela é um pouquinho complexa né, Não é, Tão, Assim, Semelhante, Aos mais, Tradicionais assim, De, Shurus em terceira pessoa né, E aquilo né, Justamente por ter essa mecânica, Um pouco mais complexo, O jogo também, Ele é um jogo mais, Tático né, Então não é aquele jogo, Você vai freneticamente, Igual um doido assim, Sabe? Pra cima do pessoal, Enfim, Enfim, Então a respeito da mecânica do jogo, Cara, É isso mesmo que eu tenho pra falar né, Você controla, No mais assim né, Você controla o personagem, No WSAD, Né, Então direito do mouse, Ele faz o zoom, O esquerdo atira, O scroll do mouse né, Ele dá a coronhada, E o interessante é que o personagem, Ele não pula tá, Tipo pular sozinho assim ó, Né, Por aqui, Ele não pula, Ele só pula se você, Chegar aí, Perto de alguma parede, Alguma coisa assim, Fora isso, Tá, Ele não, Não tem pulo normal, Tá, Bom, Então já que eu falei, Sobre a mecânica, Aí do jogo né, Vamos voltar aqui, Aí pra você voltar no inventário né, Você clica aqui em equipamento, Enfim né, Então, Aqui tá os personagens, Né, Do jogo, Vou deixar aqui no suporte mesmo, Ferro velho, Esse aqui, Como assim, É, Não joguei muito esse jogo, Necessariamente eu não sei, Pra que que serve esse ferro velho aqui, Creio eu que por exemplo, Se você, Fosse vender algum item, Enfim, Quisesse comprar de volta, Possivelmente estaria aqui né, Mas eu nunca vendi nada e tal, Então, Né, Enfim, Eu especulo que é isso, Tá galera, Se eu tiver errado, Pessoal, Fala nos comentários aí, Qual é a função do ferro velho, Armazenamento é, Ou seja, O baú do jogo, Né, Então, Ou seja, Tudo que você comprar, Enfim, Vai tá aqui, Né, Aí, Do, Pro seu personagem, Né, Aqui é a loja do jogo, Né, Ou seja, Onde vende tudo, Arme, Enfim, Como eu falei pra vocês, Né, As coisas aqui, Ó, Tá tudo, Cara, Tudo, 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 Tudo por, Um de, De gold, Ou um de, Dessa, Athena coins aqui, Né, Que criou, É o gold do jogo, E, Aí você pergunta, Né, Mas por que que tá tudo por um de gold, Como eu falei com vocês, O jogo, Vai ser encerrado, No mês de dezembro, Tá, Aí, Desse ano, 2016, Tá, A própria Ubisoft, Ela já, Anunciou isso, Lá, Na página da Steam, Do jogo, Né, A primeira notícia, Que tá lá, É justamente falando sobre isso, Entendeu, Até porque também, Quando a Ubisoft lançou esse jogo, Cara, Ela não fez nada de competitivo, Enfim, Coisas assim, Pra, É, Né, Chamar público, Enfim, Entendeu, Então, Creio eu que também o jogo, Ele faliu, Aí, Por causa disso, Mas também, Porque sim, O jogo, Antes de estar como está aqui agora, Né, Aí, Assim, Tudo por um de, De gold, Porque o jogo tá pra fechar, É, O jogo sim, Tá, Ele era muito, 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 Muito pay to win, Tá, Eu no início, Quando eu comecei a jogar ele, Eu parei justamente, Por causa de dois motivos, Que ele tava, Ele era muito pay to win, Muito, As armas cash, Era simplesmente, Totalmente mais forte, Que as de gold, Tá, Por mais que, A arma de gold, É permanente, Mas, Não tem nem comparação, Com a de cash, Cara, É muito mais forte, Entendeu, E também, Por causa dos hackers, Cara, Nossa, Mas tinha hacker demais, Cara, Você não tem noção, Aí você fala, Ah, Mas de repente, Os caras que, Usaram aquela habilidade, De ver atrás das paredes, E tal, Cara, Não é nem isso, Realmente, Os caras usavam hack, Na cara dura, Às vezes, Os caras, Tavam lá na base dele, Te matavam, Praticamente, Perto de sua base, Sempre que tem um milhão de paredes, Na frente dele, Pra bala atravessar, Pra chegar em você, Tá ligado, O cara te matava, Então, Sim, Muitas pessoas, Pararam de jogar esse jogo, Pelo menos, Eu parei, Por causa que ele estava, Muito pay to win, Por mais que o jogo, Ele é um jogo bom, Mas ele estava, Muito pay to win, Sim, As armas de cash, Eram muito mais fortes, Do que as de gold, Né, Eu posso até, Comprar aqui, Esses negócios aqui, Que é de cash, Tá vendendo por gold, Mas, Vou nem comprar, Cara, Porque, Vocês vão ver, Provavelmente, Com certeza, Como está vendendo, Até item cash no gold, Vai ter pessoas, Usando o equipamento, Que é de cash, E vocês vão ver, O quanto é, Forte, O quanto é, Overpower, Item cash, Neste jogo, E, Aquilo também, Não só por isso, Mas por causa dos hackers, Também, Né, Aqui nessa área, É o perfil, De cada personagem seu, Né, Aí, Fala sobre a sua carreira, Qualificações, Medalhas, Blá blá blá, Enfim, Essas coisas todas, Né, Não precisa nem entrar em detalhe ali, Placar de líderes, Isso aqui é, Digamos, Ranking, Né, Só que no caso, Igual por exemplo, Tem ranking de amigos, E ranking de todos os, Jogadores aqui, Né, O ranking aqui, No caso ele, Você vê ranking de cada modo, De jogo diferente, E específico, Né, Digamos assim, Aí mostra aqui, Eliminações, Examinações de headshot, Blá blá blá, Enfim, Essas coisas todas, Né, Que todo mundo está acostumado, Em vez de jogo, De tiro free to play, Né, Também, Não precisa nem entrar muito em detalhes, Né, E aqui é a área de clã, Né, Ou seja, Você criava, O seu clã, Enfim, Por aqui nessa área, Né, E aquilo, Né, Era necessário ter, Você precisa estar no nível 20, Né, Para poder criar, Aí, O seu clã, Né, Aqui o botão de jogar, Né, E já já vou te mostrar, O modo que vocês podem procurar o jogo, Né, De forma customizada, Né, Sem ser direto, Aqui, Né, E aqui está aqui, Meu nome, Xisto, Aqui é o cache, Ah, Esse aqui é a Atena points, Que é o code do jogo, Esse aqui vem de um conjunto infinito, Conjunto, É, AA, AAA, Que está ali, Esse aqui no caso, O negócio que eu ativei, De dar mais XP, E AC, Enfim, Por sete dias, Né, E aqui, Fotinha de perfil, Né, Que só tem esses três aqui, Até porque, Enfim, Né, O jogo vai fechar, Não sei se tem mais, Ali, De repente, Né, Libera mais com level, Mas enfim, Né, Então, Né, Como eu já falei de tudo, Sobre o jogo, Vamos jogar, Né, Então, Para você procurar, Partida de forma customizada, Né, Você vem aqui, Modo de confronto, Aí tem aqui, Buscar confronto, Ou seja, Ele procura aí, Uma randômica, Né, Ou de algum tipo, Que você quer, Aqui, Confronto de clãs, No caso, Né, De clã contra clã, E, Confronto personalizado, Né, São os lobbies, Né, Ou seja, Tá aqui, A sala do, Do pessoal, Enfim, Né, No jogo, Tem até bastante pessoas, Jogando, Né, Ah, E um detalhe, Né, Uma coisa também, Que é bom mencionar, A forma de criação de salas, Do jogo, Né, Você vai ali, Né, Aqui em criar confronto, É ver se pode configurar, Né, Várias e várias coisas, Aqui, Né, Vocês podem ver aí, Né, Muita coisa mesmo, Que dá pra, Aí, Personalizar, E aqui, Né, Você pode escolher também, O mapa, Enfim, Bastante mapa que tem aqui, Tem alguns, Esses mapas aqui, Mapa beta, Né, São mapas que, Digamos, Enfim, Os caras começaram com o teste, E como o jogo tá pra fechar, E nem vai terminar, Né, Então, Ou seja, Eu joguei, Cheguei a jogar nesses mapas beta, E tal, Mas não aconselho, Porque fica bem bugado, A partida fica bem ruim, Né, Aconselho você jogar nesses mapas, Que estão coloridos, Assim, Que são mapas já, Que tá tudo ok, Né, Não tem nenhum tipo de problema, Né, Enfim, Então vou procurar uma sala, Aqui, Pra me jogar aqui, E já já, Eu volto, Bom galera, Então entrei aqui no jogo, Né, Vocês podem ver aí, Acho que um detalhe, Que eu esqueci de falar, Quando fui mostrar a jogabilidade do jogo, É você apertar a letra aqui, Você pode alterar a visão aí, Da câmera do personagem, Né, Tentar, Dar uma ruchada aqui, Nossa senhora, O pau tá quebrando aqui, Ah, O cara tava, Tá vendo, O cara ficou ali, Só no, Só no Mocó ali, Enfim, Então assim, É, O jogo, Né, Por mais que você tenha, Três tipos de classe, Né, Que é o Recon, O Assault, O Support, Mas você só consegue jogar, Com uma classe só, Tá, O jogo inteiro, Ou seja, Não tem como você, Alternar elas, Durante o jogo não, Cadê o maluco, O cara já deve ter me escutado, O cara já deve ter me escutado, O cara tá com uma smoke aqui, Mano, Fia da puta, Oã, Onde que o cara me matou, Ele tá camperando ali, Ou, Aqui ó, Tem uma, Eita, Ah, O cara camperando, Mano, Puta que pariu, Enfim, Aqui vocês, Nunca vão ver morrer, Tanto nesse jogo aqui, Tá, E tipo, Muita gente, Creio eu que também, Eu acho que o Ghost Recon, Ele, Digamos, Não, Não vingou muito, Assim, Como um FPS, Por causa da jogabilidade dele, Cara, Entendeu, Como eu falei, A jogabilidade dele, É um jogo um pouco complexo, É um jogo um pouco complexo, Né, Então, Tipo, Meu filho da puta, Com certeza, Ele tá um arrombado aqui, Ai meu Deus, Sai daqui, Como ele é um jogo, Um pouco complexo, Cara, Então, Tipo, Né, Nossa, Olha o recuo, Como vai, Ah, O cara, Nossa, O cara tava lá na frente, Eu não vi, Cara, Acho que uma das coisas, Como eu falei, Né, Que, Não deve ter vingado, Assim, Enfim, Justamente pelo fato, De ele ser um jogo, Um pouco complexo, E por causa da jogabilidade, Dele também, Né, Jogabilidade, No caso, Eu falo, O recuo, Das armas, Né, Vai ter mais uma rodada, Aí, Porque, Vocês viram, Né, Cara, Controlar recuo, Nesse jogo, É muito ruim, Cara, Tipo, Pelo menos, Na minha opinião, Pra um jogo, É, Em terceira pessoa, Assim, As armas, Pode até ter um, Um pouco de recuo, Mas, É melhor não ter recuo, Do que ter, Saca? Porque, Porra, Você já tá jogando em terceira pessoa, Você ainda vai jogar um jogo, Que o recuo é monstruoso, Velho, Aí, É meio complicado, Né, Por mais que você tá com a, Com a, O zoom, Né, Em visão de, De primeira pessoa, Mas, Aquilo, Cara, Nossa, É mesmo, Entendeu? Ah, Sei lá, Não, Não vai, Tá ligado? O negócio, Aí, Deu derrota, Aí, Né, Então, Vamos mais uma vez, Aí, Porque, Né, Enfim, Deixa eu ver, Se tem como trocar, O personagem aqui, É, Vai começar, Uma nova partida, Enfim, Bom, Então, É, Então, Voltando ao raciocínio, Né, Cara, Aí é foda, Tá ligado? Você controlar o recuo, Da forma que é a jogabilidade, Jogabilidade aqui no jogo, Então, Creio eu, Que também não vingou muito, Não prendeu muito a atenção das pessoas, Por causa disso, Tá? Porque, Assim, De fato, Como eu falei, O jogo, Ele, Já é um pouco complexo, A mecânica dele, Né, E os caras ainda colocam muito recuo, É, Tipo, Isso tá louco, Por mais que eu tô usando uma machine gun, Cara, Mas, Tipo, Você não gruda nem muito dedo com ela, E, Não, Não é só com machine gun, É qualquer arma, Cara, 12, Assalte, Até sniper, Né, Eu mesmo, Né, Quando eu tava na, Treino a mina, Mostrando pra vocês lá, Se vocês não esperam, Aqueles, Aqueles 4 tracinhos, Se juntar na mira, E dar o tiro, Meu amigo, A mira fica, Nossa, A mira fica muito imprecisa, Cara, Vocês vão, Erra o tiro fácil, Fácil, Dá um pausa aqui, Já volto, Bom, Voltando aqui, Né, Agora eu tô de, Com a classe, Assalte, Daí o mapa mudou, Esse mapa é mais da hora de jogar, Ó, Metrô, Eita, Os caras tão com, Um escudo louco aqui, Granada, 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 Ah sim, Parece que ele era, Era só um aquecimento, Agora sim, Tá valendo, Cara, Outro ponto negativo, Também no Ghost Recon, Phantoms, É o servidor, Cara, Porque olha pra você ver, O ping, O ping é esse tracinho, Verde, Vermelho e amarelo, Pelo que me parece, Eu não tenho certeza, Mas pelo que me parece, Velho, O servidor, É o mesmo pra todo mundo, Saca? Ou seja, Brasileiro, Você pode acabar jogando com o norte-americano, Enfim, Entendeu? E aí, Você já viu, Né? Nossa senhora, Aí você já viu, Né? Como é que fica, A questão da coisa, Né? Ping, Maravilhoso, Vocês viram ali, Na verdade, Quase todo mundo no vermelho, Meu ping, Verde, Mas, Todo mundo no vermelho, Assim, Saca? Não sei se de fato, O servidor é brasileiro, E tal, Mas creio eu, Que não é, O ping tá assim, Não é brasileiro nunca, Cara, Aquele amigo, Caralho, Mas subiu, Foi o exército inteiro ali, E como eu falei com vocês, Tá, A jogabilidade dele, Assim, De fato, Realmente é um pouco complexa, E, Praticamente, Eu não gostei muito, Da jogabilidade desse, Golfo Rico aqui, Porque, Meu Deus, Cara, É ridículo, Isso demora, De, Pra recuo da arma, Pra você ter mais precisão, É um saco, Ai, Ah, Porque na parede, O cara, Não tinha nem como, Né? E esse modo aqui, Pelo, Que parece, É, É, Captura de ponto, Né? Vendo aqui em cima, Aqui, Ó, Caralho, Velho, Enfim, Né? Eu já falei, Lag, Então, Entendeu? Tipo, Enfim, É, Pessoal, Fala comigo, Que eu falo muito, Enfim, Né? Mas, Enfim, É, Nossa, Essa parte aqui, Vai ser um saco, Hein? Achei que era um mapa, Diferente, Mas, Não é o mesmo mapa, Ai, Eu nunca morri, Tanto num jogo, Olha o ping, Da galera, Velho, Pelo amor de Deus, Hein? É como eu disse, Né, Galera? Tipo, O jogo, Tá pra ser fechado, Né? No mês de dezembro, Esse mês e tal, Então, Tipo, O soft, Tá pouco se lixando, Pra fazer manutenção, Do servidor, E o caralho é quatro, Olha isso, Eu já tava atrás da parede, Você vê o lag do negócio, Né? Já tava atrás da parede, O cara me matou, Enfim, Né? Mais uma vez, Um enfim, Pra vocês aí, E se achar ruim, Eu falo mais dez vezes, Bom, Então, Vou só, Dar um pause aqui, Né? Pra esperar voltar pro lobby, Lá e, Termino com o vídeo, Então, Galera, Só pra finalizar o vídeo, Aqui, Né? A partida, Depois que acabou lá, Eu saí, Porque, Enfim, Não precisava necessariamente, Continuar lá, Né? Porque, A gente já tinha perdido uma, Ia perder de novo, E o lag é tenso demais, Mas, Tá aí, Cara, Um gameplay completo, Pra deixar registrado, No canal do Goshui, Com o Phantos, Um jogo que no início, Prometia muito, Né? Prometia muito, Por causa do, Enfim, Por causa do nome, Né? Mas, Um jogo que todo mundo esperava, Que ia ser algo realmente, Legal, Foda e tal, Mas, Como eu falei, A Ubisoft, Ao decorrer do tempo, Ela pisou muito na bola, Né? Em questões de, Tem cache, E deixar, A hack, Ploriferando, Ser durante, Muito tempo, Cara, Muito, Muito, Muito tempo, Né? E, Também o servidor, Né? Como eu falei, Né? Do servidor, E, Digo mais, Tá? O servidor sempre foi assim, Desde quando eu comecei, Cara, Ele sempre, Foi essa mistureba aí, De ter negro, Com ping no vermelho, Amarelo, Enfim, Então assim, Leg é maravilhoso, Saca? Mas, Como eu disse, Né? É mais um jogo aí, Free to play, Né? Que, Tá sendo encerrado, Porque, Aquilo, Né, Galera? Quando vai saindo novos jogos, Enfim, A tendência dos antigos jogos, Enfim, É fechar mesmo, Porque aquilo, Né? Perder o público, Enfim, Né? Mas aquilo, Né? A questão de perder público, Aí, Também, Sempre tem algum motivo, Né? Perde público, Assim, A toa, Né? Perde atenção, A toa, Né? Realmente tem que ter, Algum motivo aí, Mas, Então está aí, Né? Um gameplay, Completo aí, Do, Ghost Recon Phantoms, Aí, Né? Deixar registrado, No canal aí, Como eu disse, Infelizmente, Em mês de dezembro, Desse ano, De 2016, Ele vai ser fechado, Vai ser encerrado, Né? Isso, Tá? Já foi declarado, Pela própria, Ubisoft, Beleza? Então galera, Muito obrigado aí, Quem assistiu o vídeo, Até o final, Aí, Viu? Muito obrigado mesmo, Falou, E é nóis, Fui's! E é nóis, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL